Vamos por aí, começando aqui mais um vídeo The Ark... The Ark não, The Farming Simulator. Caraca, fui no impulso. E hoje, vamos tentar vender ali, hein? Vamos tentar vender o nosso girassol, né? Que colhemos no último episódio, hein? E cara, olha o tamanho desse fardo, velho. Ah, nenhum carrinho consegue empurrar, velho. Maior que o meu carrinho, velho. Eu tô ferrado com isso aí. Eita, isso aqui é tenso, hein? E bora lá, cara. E vamos tentar vender, né? Nossa. Ó, a primeira coisa que eu vou tentar devolver aqui é a colheitadeira de algodão. Ah, sim, é isso aí. É aqui, entregar o veículo. Não, entrar no veículo... Ih, rapaz. Ah, é aqui mesmo. Ih, tem que consertar ela, velho. Ué, tá estragada? Deu uma estragadinha, né? Mas como é que eu devolvo? Na verdade, isso aqui é uma oficina, velho. Não é que não. Ah. Onde é que eu devolvo ela? Será que é no menu de compra lá? Ou no P, né? Acho que é. Ah, exatamente. Mas... Não sei como que devolve. Caraca, eu organizei todos aqui nossos equipamentos aqui, os tapetezinhos. Conseguiu? Consegui, aham. É no menu lá mesmo. Boa, show de bola, hein? Ok, cadê? Ô, Endro, você vai fazer o que agora? Você vai entregar alguma coisa? Eu vou vender aqui o girassol, hein? Tá. Quero ver se eu consigo. Bom, gente, eu tô com esse pepino aqui. Só que a gente tá até conversando aqui, galera. Eu acho que pra levar esse aqui a gente vai ter que comprar esse módulo aqui, ó. Então, cara, o negócio é muito zoado, velho. Deixa eu ver se eu vejo também. Ou de 46 mil ou de 26? Cara, de 46 por causa do peso, assim. Então, né? Ele aguenta até dois fardos, né? Você tá até falando ali. Verdade. E isso aqui tem quatro toneladas, velho. É muita coisa. É muita coisa. Tá levando! Caraca. Nossa, verdade! Caraca! Olha só, velho. Vai matar tudo as contas que são. Eu vou comprar esse negócio porque ele é barato, velho. É 46 mil? Bom, eu vou comprar, Dani. Primeira coisa é que eu não sei nem se o meu trator aguenta isso aí, mas... Eu quero ver onde que eu posso vender o girassol. Nossa, velho. Ninguém quer comprar girassol, cara. Eu tava vendo aqui que tava 1.700. Agora tá 1.300 o preço do girassol, hein? Caraca, tá baixando. Tá baixando. Vendo no moinho de óleo ou no Gold Christie. Caraca! Tá, vamos ver onde que é esses lugares. E aí eu fico pronto lá. Vou até chegar lá perto. Nossa, velho. Chegou minha máquina nova. Rapaz. Ai, achei que era você ver um carro. Caraca, o Gold Christie Valley fica lá no final do mapa. Lá na linha do trem, cara. Eu tenho que pegar a rodovia principal aqui. Virar pra esquerda. Nossa, é muito longe. Nossa, tá muito escuro. Caraca, o seu, velho. É o apocalipse. Tá laranjado. Pior que tá. Caraca. Uma coisa... Bad news aqui, hein? O trator não engata nesse negócio. Acho que tem que ser um caminhão, velho. Nem, rapaz. Deixa eu ver como que ele é a aparência dele. Caraca, eu acho que só o módulo 4 ali, hein? Eu dei 26 mil que engata. Pela aparência, né? Ou o último, o de 89. Eu acho que o de 89 também engata. Não, mas é que eu já comprei o de 46, entendeu? O que tem que engatar nele ali um caminhão? Na verdade, você pode. Eu sei que tem adaptador, sabe? Pra trator. Daquele jeito ali. Deixa eu ver se eu acho aqui, hein? É muito louco, cara. Aqui, ó. Rebox. Você vai em Rebox lá embaixo, hein? Eu acho que é aquilo. Tem ferramentas, né? Aham, Rebox. Achei os Reboxes daí. É só isso, né? É só um Rebox. Tá, vamos comprar esse treco. Vamos ver se funciona, porque... Caraca, velho. Mas tá nevando. E o chão? Tá nevando. O chão tá começando a ficar branco. Caraca, pior que... Tipo, isso aqui, beleza. Teoricamente, aquela peça de algodão até cabe aqui, mas eu ainda não sei... Como que eu vou colocar aqui? Então, velho. Como que vai colocar? Nossa, deu certo o Reboxzinho. Não, eu quero ver o que tá acontecendo aí. Porque tá tão escuro aqui que eu não tô vendo nada quase. Então, a hora que você quiser chegar aqui... Opa! Aqui você... Caraca, é isso? Será que vai funcionar? Eu... Eu... Cara, eu... Sai daí, eu vacilo. Que nem a rua. Nossa. Olha, velho. É difícil manobrar esse negócio, hein? Mas se pá, entra, hein? Se pá, encaixa. Vai lá, hein? Vai lá. Acho que tá um pouquinho torto. Dois anos depois. Eu tô olhando aqui. Aê, garoto! Aê, boa! Deu certo. Caraca. Tá. Olha que da hora, velho. Descelera aí. Nossa senhora, o trator tá pesado, hein? Meu Deus do céu. Nossa, ele aguenta? Será? Oi, quando eu colocar aquele negócio de 4 toneladas, ele não vai aguentar nem a palma. Caraca, é mesmo assim. O peso da carga ainda. Aham. Qual que é o trator mais forte? Esse daí? Esse é o mais forte que eu tenho. Pô, qualquer coisa a gente troca, né, o trator só. Vai sair caro vendo esse negócio, hein? Vai, cara. Vai sair bem, cara. Pô, eu descobri que ele tem um... Atrás desse equipamento teu tem uma... Esqueci, cara. Aquele negócio tem um tanque. Tá, mas será que... Acho que tem que grudar. Nossa, vai ser difícil, hein? Rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tem tipo uma esteira aqui, né? É, esteira isso. Ah, entendi. Ah, em tanque de guerra, né? É. Tá, agora tem que entender como é que funciona isso. Então, acho que tem que... Opa, 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 opa. Será que é assim, velho? Caraca, adora, velho. Posição de transporte. Tá, essa é a posição. Daí que a gente faz... Tô aqui dentro, hein? Cuidado aí, velho. Será que tem que posicionar certinho ali? Olha, eu acho que tem. Nossa, velho. Já é difícil manobrar um trator, velho. Agora um trator... Que isso que estamos, velho. Caraca. Meu negócio é... Ele vira muitas vezes, né? Tem aqui, tem aqui. Eu não fiz essa auto-escola de trator de bit-train, sei lá o que é isso. Não, um bit-train. Que loucura. Ah, agora entendi, tá. Fiquei como tá o preço das coisas aqui. Ah, deu uma melhorada. Nossa, agora tá bom, hein? Vamos lá vender. Show de bola. Vai lá, vai lá. Caraca, vou pegar o tratorzinho aqui pra vender aqui. O carrinho quase encheu, cara. Ficou um pouquinho. Faltou... Ficou uns 90 e... Muitos por cento. Calma aí, vou ver aqui. Aí, ficou 95%. Quase cheio, cara. Quase cheio. Nossa. Ok, minha aventura começa agora. Até chegar lá, hein? Descarrega o Derek. Nossa, é contra o I pra descarregar. Controle de cruzeiro. Eu tenho que ligar a luz aqui, velho. O negócio é muito escuro. Tem que chegar lá, né? É uma aventura bem grande. Bem longe. Longígua. Aí, como que tá aí? Conseguiu? Cara, tá horrível. É muito difícil malambrar isso aqui, velho. Então, cara. Uh, tô contra a mão. Calma aí. Tô pensando que tô no Japão aqui, velho. Velho, é muito longe, cara. Qual que é o mapa aqui? Ah, valeu. Ah, dá pra deixar quadrado e bolinha? Cara, é muito longe. É muito longe. Eu vou 42 por hora só. Caraca. Caraca, é muito longe, velho. É muito longe. Cara, não tá nevando ainda. Quer dizer, parou de nevar, mas parou... Não tá com neve no chão. Olha as lojas ali, velho. Pô, lembrou muito dos Estados Unidos aquela loja ali, hein? Cara, com a rodovia aqui, hein? Nossa, aqui é muito bonito. Você não chegou a vir pra essa parte, né? Não, não fui ainda. É a primeira vez que tô vindo aqui também, hein? Que top, cara. Ó, uma ponte gigante aqui, hein? Cara, é uma rodovia aqui, ó. Nossa, aqui é uma rodovia gigante, hein? Faltou umas árvores. Mas tem rodovia gigante aqui, hein? Tem que fazer um contorno, cara. Fala aí. Aqui dá certo. Dá nada, velho. Não tô no Eurotrack aqui. Dá pra vir por aqui. Aí, ó o trem lá embaixo, hein? Eu vou vendendo no trem, cara. Ah, entendi. Eu vou ativar o controle de cruzeiro aqui, que o ator fica andando sozinho. Mais fácil. Aí. Agora não preciso ficar com a mão no teclado, né? Só pra mexer o coisa aqui, hein? E aí, conseguiu? Cara, não entendi ainda como que aquilo ali vai entrar no negócio. Eu pensei que é só colocar ali a de ré, né? Pra poder, mas ainda não, pelo jeito. É, primeiro tem que conseguir colocar aqui de... Eu tô tentando. Vou ver. Tá R$1.800 o preço aqui do girassol. Quero ver se eu consigo vender ali. Vai dar um bom lucro, quer dizer... É, vai dar um bom lucro. Consegui pagar ali o desperdício. Posture que vale aí. É aqui mesmo? Nossa, eu bati. Ué! Caraca, velho. Aqui é o fim do mapa. Por que eu não consigo descer aqui? Não entendi. Não, não faz sentido, velho. Eu não consigo chegar no campo ali embaixo, cara. Cara, que zoado. Aqui eu consigo. Eu tenho que ir pra lá alugar trem. Nossa. É, desisti de vender ali, cara. O mapa tá meio bugado. Não consigo ir pra lá. Tena, cara. Muito estranho, velho. Que estranho mesmo. Cara, meu trator não tá aguentando. Sobe aí o trator. Cara, ele tá patinando aqui. Dois por hora. Ele não tá conseguindo subir aqui. Esse trator não é pra ser tão fraco não, hein? Aí. Vou ter que pegar esse caminho ali, ó. E ir pra lá bem de boa, hein? Vou ter que ir lá em cima vender. Ali tá em alta também. Então o preço vai ficar mais de boa. Mas não é tão alta que nem aqui que eu queria vender aqui. Pena, cara. Mas não faz mal. Bora chegar lá. Caraca, o trator não sobe. Subidinha nada aqui, velho. Ah, aqui é uma área de... De floresta, cara. A gente pode vir aqui e fazer o... Devastar, sabe? A floresta aqui. Só que tem que plantar de volta. Que louco, cara. Ó, que legal, que legal. Bem bonito aqui, hein? Cheio de árvore. Muita, muita árvore mesmo, hein? Tá, deixa eu ver pra onde... Show de bola, hein? Em qual que você tava? Em qual que você foi, na verdade? Vender? É, lá em cima? Eu fui lá embaixo. Agora eu tô subindo. Cara, eu tô aqui num... Cara, eu tô numa descida... Nossa, eu torci pra eu não capotar aqui, que... Não! Foi quase. Tá, eu vou pegar aqui o caminho da esquerda. A gente tá começando a levar de volta, hein? Tá levando, hein? Nossa, o tratorzinho, cara, tá peidando aqui, mano. Que isso? Ô, louco. Aí, eu tô chegando, hein? É melhor do que eu imaginava, até. Ô, aí sim, hein? Bora. Cara, eu tô indo num lugar que é mais ou menos o... O tanto que vai me render, né? Mas é o suficiente já, hein? Cara, eu tô lá em cima do mapa. Eu andei muito agora, hein? Demorou, mas... Deixa eu ver se consigo ver onde você tá. Ah, eu tô vendo. Nossa! Onde você tá? Então, né? Cara... Eu tentei lá embaixo. Caraca, ô, mas você tem que ir longe também, né? É, você tá vendo onde eu tenho que ir ali? Perto do 27, 28. Aham, o fiação, né? Aham. Nossa. É, a viagem vai ser... Nossa, velho, é o apocalipse acontecendo aqui. Então, o apocalipse aqui, olha o céu, velho. Caraca. Muito louco, hein? É, eu acelerei o tempo pra passar mais rápido, né? Aham. E não tô me colhendo nem plantando nada. Caraca, cheguei aqui, hein? Deixa eu ver como que tá aqui meus... Coisas... Tá aumentando. Eu vou esperar até aumentar no máximo, daí eu vou vender. Show de bola. Sossegado, hein? Bem de boa? Vamos ver, vamos ver, né? Vamos ver, quero ver essa venda aí. Como que tá o preço? Deixa eu ver. É... Algodão. Tá no fiação, tá bom, hein? 2 mil, tá ótimo. Tá ótimo, na verdade. É por litro, né? É, aí tem 18, vai dar um preço mais ou menos. Tô com 325 mil. Caraca, será que eu tenho que enviar esse treco aqui dentro? Caraca, como você vai... Então, velho. Nossa. Nossa, tem que ir de ré. Eu acho que tem que ir de ré, hein? Ah, não. Será que eu vou logo descarregar fardos? Acho que vai jogar o fardo lá atrás. Acho que tem que colocar o fardo ali no quadradinho, né? Cara, mas nem cabe ali. Primeiro que agora eu já me enfiei, que agora eu não consigo nem mais sair. Pô, tá aumentando o preço no fiação, hein? Tá aumentando? Começou a aumentar agora. E o ouvido lá no meu, hein? Ué? Vamos aí. Oi? Ah, nada não. Que sossego que eu solto aqui, velho. Aí, bora vender aqui. Dá pra você soltar, né? Daí depois vai empurrando. Aí, vender os girassóis. Boa. Apareceu uma opção aqui pra mim pra apertar Y. Meu grana aumentando, meu grana. Ô, tá rendendo legal. Vende tudo aí. Véi? O meu não vendeu não, velho. Deu 28 mil, hein? 28.157. Uma grana mais ou menos? Dá pra passar o inverno? Fardos vendidos. Opa. Deu quanto? Foi vendido ou foi? Ele tá no caminhão, hein? Deu 21 mil. Caraca. Quanto que deu o teu? Deu 28. Nossa. Vamos ver de novo aqui. Ó, descarreguei o fardo. Quem quer mais tablar algodão? Caraca. Cara, eu acho que o algodão é bom, mas a gente... Quer dizer, pelo menos eu tenho que pegar mais experiência aqui na baliza dos trator aqui. Hum, entendi. Mas eu quero ver você, Andrew. Eu quero ver você. Opa. Você é um bom motorista aí pra... Já, já eu trabalho com algodão também. Caraca. Tô focado ali nos girassóis por enquanto. Quer dizer, nem tanto agora. Ok. Olha, dá pra gente começar a plantar aveia, girassol, batata, beterraba, quanto é super, mas eu recomendo aveia. Beleza, agora tô voltando pra casa. Feliz da vida. Vou atravessar uns campos aqui. Tem uma pontezinha lá na frente. Vamos que vamos. Ficou de bola. É, eu tô indo pra casa também aqui. Of, as fábricas ali. Seu carro ficou ali, né? Ficou lá atrás. Caminhão acelera muito devagar, velho. Caminhão no ultratador aqui, hein? Bem dentro. Mas é forte. Ah, a gente tá em fevereiro. Sim. Em fevereiro já. Eu acelerei o tempo enquanto você tava vendendo ali. Aham. Você vê, eu demorei dois meses pra carregar o alvo. Gira. Caraca. Pô, ó o chão, cara. Tá ficando branco de neve. Nossa senhora. Nossa, cadê as árvores daqui? Deixa eu ver como que tá a minha cevada ali. Acho que ela vai demorar um pouquinho ainda, gente. Mas tem que ficar de olho pra ver se não tem erva daninha. Hum, é, ó. Tá cheio aqui. Ah não, que susto, velho. Tá tudo branquinho aqui, mano. Ó o chão, cara. Tá ficando muito branco. Tá. Cara, eu tô cheio de erva daninha. Vou ter que comprar um negócio. Deixa eu ver se eu posso. Nossa, o lago aqui parece que congelou, velho. Pulverizadores. Cinco mil. É tão caro. Vou comprar esse. Sou pobre? Sou pobre. Aí. Nossa, minha primeira compra em vários meses. Tá preciso de um trator. Não, esse aqui é pra plantar. Eu vou pegar o trator. Esse aqui mesmo, hein. Nossa, esse reboque não quer nunca mais usar ele. Nunca mais. Olha, nossa. Agora eu preciso comprar alguma coisa pra dar uma limpada nesse terreno bruto aqui, hein. Caraca. O que eu não peguei, galera, é que tava murcho, mas a gente precisa daquele que revira a terra, sabe? Não sei. Dá pra você comprar uma semeadeira que já faz isso, né. Já revira a terra e planta automaticamente, né. Depois. Assim na hora, né. É bem top. Ué. Ah, lado errado. É um cultivador ou um arado? É um cultivador. Eu acho que é mais ou menos pra ser isso, mas... Tem a semeadeiras, na verdade. Tem plantadeiras. Acho que é semeadeira. Tem meadeiras. Você vai na quarta ali, ó. Ela já tem duas opções, tá vendo? Ah, achei, achei. Só que na quinta é melhor. Eu comprei a sexta. De 109 mil. Mas a... É, na verdade é a sexta que ela já faz isso, né, na verdade. Como que você sabe que ela ara? É que eu... Não, é que eu me lembro dos outros farm, Gui. Essa é a única coisa. Ela fertiliza também. Ela é top, sabe? Essa fertiliza também. Nossa, velho. Vou comprar essa aqui. Só não sei se o meu trator aguenta isso aí, velho. Caraca, velho. Aqui do meu lado, Paricelo. É um negocinho pequenininho aqui de fertilizar. Quanto que tá o negócio de fertilizar aí? Eu preciso... Quer dizer, eu preciso matar essa verduninha ali. Recarga. Aí, velho. Recarreguei com herbicida. Choribola. Bora dar uma geral ali na plantação. Quero ver o que você comprou, hein? Calma aí, calma aí. Cadê você? Cadê meu carrinho? Lógico. O carrinho tá longe. Eu não consigo funcionar o negócio ali, cara. Tá estragado. Tá, tem que comprar semente também pra plantar, né? Tem, comprar semente. Aham. Tá, então vou escolher a semente enquanto você vem aqui. Choribola, hein? Eu vou me basear no que é bom aqui pra estação, gente. A gente tá em fevereiro, né? Fevereiro, aham. Seis horas da manhã. Ah, agora é algodão. Ah, não, algodão não. Não esquece. A aveia, girassol. Girassol você vendeu, né? Eu acabei de vender girassol, aham. Mas eu acho que eu vou começar no aveia ali, hein? É, eu acho também porque ela colhe mais cedo, né? Opa! O que você acha do meu novo John Deere? Caraca! Ô, você comprou um... Nossa! Esse é bravo. Esse é bravo? É um médio, top de linha quase. Nossa, eu curti, hein? Vem, vamos ver. É, ele aguenta, certeza, hein? Bom, vamos lá. Eu vou colocar então a semente... Uhul! Ah, ele recarrega a semente e só escolhe na hora de plantar. É isso, né? Isso, isso mesmo, aham. Hum, beleza. Choribola. Lá de Odeir. Olha que lindo. Trator top, gente. É, esse é bonito, hein? Pra carregar essa máquina gigante, velho. Tem que ser, né? Tem que ser essa. É bem forte. É, não tem jeito. Cara, o trator é muito forte, velho. Eu imagino. Caraca, deve ser top mesmo, hein? Ele vai rápido, velho. Olha isso, galera. Ele já vai plantando... Ele vai arrancando tudo, plantando, fazendo tudo, velho. Que bizarro. Então, cara. Aí, vou contratar um trabalhador aqui, ó. Vai limpar o negócio. Seu dinheiro tá como aí agora? Tô com 23. Caraca, tô com 58. Ah, não tão tão diferente agora. Sim, verdade. Tamo quase igual. Caraca. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto esse cara vai plantando, já vou vir com outro e já vou... Pim, sargo, trigo, cevada, veia. Contratar o trabalhador. Bora, trabalhador. Se vira. Nossa, meu dinheiro tá sendo evaporado com sucesso, hein? Ia fazer funcionar isso aqui. Não consigo fazer funcionar isso aqui. Caraca, agora comecei a estragar a plantação. Fazer uma visita aí pra você, peraí. Opa. Eu vou alterar as rodas no meu trator aqui, hein? Cadê aqui? Eu acho que é bem aqui, que é na oficina, né? Você foi na oficina aquela hora, né? É, exatamente. Bem aqui, ó. Porra, repintar é milão, velho. Como assim? Não, não quero vender. É configurar, né? Configurar? Cadê? Ah, espaço. Caraca, aí sim, hein? Ah, só tem roda. Eu tenho que colocar aqui a roda fininha. Ah, só tem roda grande? Hum, será que esse trator não tem? É, cada marca, né? Tem certo ser de roda. Olha a continental aqui. Então, bichelinha, então. Bichelinha é pra ter. É, borg. Opa, a teleborg tem, hein? Se eu quero as rodas, porque eu tô falido já. Aí. Eu também tô, velho. Eu não tô falido. Tô quase. Mas, ó. Coloca aí. Oi. Eu vou esperar o cara semear mais um pouco, gente, porque o fertilizante vai bem mais rápido, velho. Porque a máquina é bem maior, né? Ah, sim. É, o fertilizante é ligeirão. Aham. Vou deixar o cara trabalhar. Deixa eu até ver como que ele faz a volta ali. Caraca, eu não consigo ligar aqui o negócio. Nem contratar funcionário. Que estranho, velho. Baixar tanque, levantar tanque. Eu acho, eu tô suspeitando que esse aqui seja somente um, um, é que deposta mais. Alguma coisa do tipo. Ah. É, eu comprei errado. Eu comprei o tanque, não comprei eu pra jogar. Esse aqui é o de fertilizante. É, na verdade, é. É pra fertilizar, mas eu queria usar o herbicida. Tinha que ser igual esse meu aqui, então. Hum, também sei. Aham. Esse tanque não faz nada, velho. Caraca. Não, não faz nada. Não faz nada da coisinha, hein. Ah, cara. Meu, qual que é a parte que você quer passar? Eu queria passar aqui só pra ver se funciona. Aqui, ó. Olha o extrator aqui. Eu tô com fertilizante. Aham, não. Veja aí. Aí, aonde? Aqui? Essa plantação minha aí mesmo. Vou passar aí. Olha pra ver se vai. Deixa eu ver. Olha, eu estraguei aqui, ó. 50% fertilizado? Você vai falar que esse campo não é seu? Ah, você não tem acesso a essa terra. Caraca. Que pena, hein. Que pena. Falou. Caraca, tem um buracão aqui, uma valeta aqui. Trô, meu, do mato. Caraca, velho. Olha só. Que agora já dá pra ver. Véi, tem um servo aqui, ó. Cadê o servo? Véi, tá bem aqui na minha frente. Tá bem aqui na minha frente. Caraca. Tá bem aqui, ó. Ó, tem dois agora. Véi, eles correram muito. Tem dois? Tem três. Tem dois. Caraca, velho. Não vi nada, velho. Nossa, eu tô correndo atrás dele, cara. Tá bem aqui. Ô, bichinho aqui, velho. Nossa, eu vou assustar ele pra apontação, cara. Pra apontação não. Eu vou assustar. Aqui, ó. Tá na fazenda. Tá na fazenda não. Tá no pátio de comércio. Cara, tá na fazenda. Nossa. Cara, o bichinho. É, eu ainda não tô fazendo. Tá correndo atrás dele. Aqui, ó. Tá no teu terreno agora, hein. Ele vai esconder no teu terreno, hein. Cara, eu acho que você tá ficando louco. Cara, ele sumiu. Ele me ludibriou e sumiu. Caraca. Eu quero ver como que ele vai fazer essa manobra aqui, hein. Olha lá, eu confio em você. No empregado meu aqui, ó. No meu trabalhador. Cara, os empregados são muito bons, velho. De manobra. Mas eles sempre deixam um caminhãozinho, eles sem fazer nada. Olha só. Caraca, eu não conseguiria fazer isso. Vou acompanhar o serviço do meu empregado aqui também. Você plantou aveia nos dois? Não, esse primeiro eu plantei canola. Na época de plantar canola, né. Daí no outro eu tô plantando aveia agora. Cara, eu tô vendo aqui um trabalho no campo 67 que dá 150 euros. Somente. Nossa, velho. Ô, louco. Que miséria. Que miséria. É 0.24 alqueiros, velho. É muito pouquinho. Muito pequenininho também o terreno. Tem um que dá 3.700 aqui. Eu vou emprestar os itens e vou fazer o terreno. Aí, quero ver. Olha só o tratorzinho. Caraca. O trator bonito, velho. O trator é chique, é moderno. Olha isso, cara. Ah, não. Trator mais moderno que o Lamborghini. Como assim, cara? Que é esse aí que você pegou? Nossa. Ui. O que aconteceu? Nossa, não funciona, velho. E esse reboque aqui? Calma aí. Não, tipo. Foi louca. Furar o pneu, trator. Vai fora. Vai rasgar o pneu. Ó, ó, ó. Caraca, ele é bem maior mesmo. Vamos aqui, ó. Isso é pra dar o equilíbrio no peso, né? Sim, sim. É pra equilibrar. Deixa eu ver. Eu nem sei que terreno que é. Mas sei que tem tempo, eu acho. É no campo 11. Caraca. Ô, louco. O trator aqui é ligeiro, hein? É rapidão. Passou? Caraca. Pop. Cara, eu acho que não vai passar aqui no túnel, não. Por favor, passa, 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 passa. Nossa. Usei toda a minha habilidade de manobração aqui, hein? Mas deu certo. Que bom. Olha o terreninho que eu tenho que arar, velho. Ah, nem a pau que eu vou fazer isso funcionar. O funcionário está aqui pra mim já, hein? Caraca. Nossa, o terreno é redondo, cara. Nessa quinta. Por que o assistente está bloqueado? Ah, por causa do seu carrinho. Nossa. O carrinho está aí, velho. Como assim? Calma aí, calma aí. Não, não. Não pode deixar que eu tire aqui. Tirar como? Não, não. Não me pergunte como. Ele vai ser empurrado aqui, ó. Aí. Cara, eu tomei um susto agora. Pensei que não tinha como contratar o trabalhador. Deixa eu ver se está contando o contrato. Vai perder o contrato. Ah, está contando. Show de bola, hein? Estou indo tirar o carrinho, hein? Nossa. Chegou no flagro aqui, velho. Caraca, foi na brutalidade. Aí. Aí, show de bola. E aí, cara, o que você está fazendo? Está doidão, tio? Vou te dar uma dica, hein? Falei. Onde está o gudão, velho? Melhor coisa que você faz. Ó, melhor coisa. O seu vídeo vai ficar com 10 minutos. Ai, ai, ai. Acho que é isso aí, né? É, foi isso aí, meu, velho. Deu pra fazer tudo. Caraca. Agora é só esperar os trabalhadores concluírem. Sim, trabalharem. Show de bola. Então é isso, gente. Não esquece do like se vocês estão curtindo a série aí. E é nóis, hein? Aquele abraço. É nóis. Falou. Valeu. Falou. 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 Falou.